Essa questão de como que o meu resultado é mesmo dentro do resultado formal, e do tanto que esse resultado não está marcado na Carta do Divino, tudo bem que a gente está fazendo as lives lá do Bhagavad Gita, e essa é, digamos assim, uma grande questão lá do Ardena e tal. O objetivo da psicologia védica é ajudar a gente a cuidar do sentimento que a gente está fazendo durante a ação. Porque o Krishna fala, independente de você fazer uma ação, pegar esse arco e atirar, ou você não fazer essa ação de não pegar o arco e atirar, qualquer duas delas vai ser uma ação. É impossível no mundo material você não agir. Enquanto você está respirando, você está agindo. Então não existe a não ação em absoluto, a sem o hífen. É que nem você ser apolítico. Você sempre, ao não ir votar ou não falar sobre a eleição, isso já faz parte de uma política. O contexto de você estar encarnado no mundo material forma inevitável a ação, seja ela no sentido de a ação estar agindo ou na ação estar deixando de agir. No caso, o Ardena pegar o arco e atirar, ou ele não pegar o arco e não atirar. Mas as duas são consideradas a ação. A ação do tipo para frente e a ação do tipo não para frente. Agora, a importância daquele hífen no não ação é uma terceira categoria, que não é nem a ação de pegar o arco e acreditar que está atirando com o arco. Não é também não pegar o arco e acreditar que não está pegando no arco. É uma outra coisa. Independente se você está pegando o arco ou não, é você sentir que naquele momento que você está pegando o arco ou não pegando o arco, existe muita coisa acontecendo no processo. O destino está, de alguma forma, carmicamente, levando a gente para um espetáculo. Você comprou o ticket do show, você está na porta do show, mas a ação de passar o ticket na bilheteria e entrar na roleta envolve algum grau de liberdade kármica. Essa expressão é uma expressão interessante. Que liberdade kármica é essa? Na medida em que a gente pratica yoga, não no sentido do asana, etc., mas no sentido de meditação, estar centrado em prospectão, isso pode ser budismo, isso pode ser, cara, rezar católico. Na medida em que a gente pratica estar consciente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, etc., a gente passa a ter menos propensão a estar reagindo karmicamente, que isso é, de fato, o ponto central do aspecto do karma. O karma não é se você está fazendo boas ações ou maus ações, é se você está tendo liberdade em relação ao fruto delas. Então, por exemplo, ontem a gente fez a live lá do Odis, do coronavírus, etc. Se, ao terminar aquela live, o meu arrancar toma conta da situação, nossa, a live foi ótima, você foi foda, não sei o que, etc., e tal, o que abre espaço? Ai, será que hoje vai ter muita gente? Ai, será que hoje eu vou saber falar direito? Ah, será que hoje vai ter mais ou menos gente? Começa um processo de vaidade e a questão fundamental, que é estar a serviço das pessoas, se perde. O arrancar é chamado do nosso pequeno Deus, nosso pequeno ego, porque ele torna a gente muito colado na câmera e a gente fica assim, sabe, tipo, olhando a coisa numa dimensão muito pequenininha, a gente perde a visão lágrima da vida. Então, quando a gente está fazendo prática espiritual, o objetivo principal é a gente conseguir ter o sentimento, e essa é a palavra que a gente deve sublinhar, botar em negrito, ou o que seja, botar numa fonte maior, o sentimento de que o divino, a consciência, ou qualquer coisa, está operando através da gente. Por que isso corrige dois problemas humanos? Um, por um lado, a vaidade, o orgulho e etc., quando o negócio dá certo, e por outra, a culpa, o pecado e etc., quando a coisa dá errado. Esses são dois grandes desafios que a gente, enquanto ser humano, precisa aprender a lidar. Se o que a gente fez deu certo e a gente não está com o colete, digamos assim, ainda amarra a consciência do divino, existe uma grande chance da gente se lamber. Meu carro é vermelho, só uso espelho para me pentear. A gente se achar o fodão e ficar embebecido, sei lá se essa palavra é essa, embebecido em abimana. uma ideia de que eu fui o grande bonzão da coisa. Então, esse colete, desse sentimento divino está resultando, eu estou procurando fazer o melhor que o meu conhecimento, o meu desejo e a minha ação é capaz, no sentido de estar a serviço dessa amarra a consciência, mas o resultado, se saiu certo, se você ganhou o Oscar, se você ganhou o Guinness, etc. Você fala, quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram aqui, sem vocês isso não seria possível, eu vejo que o resultado que a gente alcançou foi fantástico, eu agradeço todo mundo. Então, com esse discurso de ganhar o Oscar, todo mundo que está presente ali se sente ganhando o Oscar junto. O sentimento de consciência e de pertencimento de yoga se espalha por todo mundo. Todo mundo fica feliz, e aí a pessoa que não ganhou o Oscar fala, nossa, esse cara está sendo grandioso, ele realmente merece ter ganhado esse Oscar. O divino, ele se manifesta todo na Califórnia, naquele momento, lá na entrega do Oscar, e as pessoas se sentem mais elevadas, elas se sentem mais possíveis de agir, porque o prana está disponível para todo mundo ali. Então, o sentimento da vitória, diante da vitória, quem é o vencedor é a má consciência. Isso é o lado, digamos assim, fácil, ou não fácil, mas é fácil, difícil, depende de quem é. Mas é o lado que a gente socialmente chamaria de positivo da coisa. Do outro lado é o lado da derrota, que socialmente a gente chamaria de lado negativo. diante da perda, diante do resultado errado, diante do que aconteceu foi ruim, a gente reconhecer o divino nessa situação também, e falar, existe algum propósito nisso tudo. Por exemplo, essa semana, sei lá, a gente teve um evento, e acabou que a gente ia fazer um ritual e tal, de Ayahuasca, e aí alguma coisa muito, digamos assim, bobo aconteceu, e tomou dimensões estratosféricas, apocalípticas e tal. E, naquele momento, eu levei uma rasteira kármica, sabe? Tipo, eu reagi bastante infantilmente, etc. Todos nós temos os nossos problemas, digamos, de psicologia para lidar, todos nós. E aí, quando chegou em casa, eu cheguei, e aí fiquei assim, um tempo ainda, percebendo que eu tinha sido derrotado, e falando, ok, diante da derrota, o que a gente deve fazer é mantra, meditar, etc. Porque, cara, ficar chorando em cedo também não vai ser de grande valia. Aí, isso era três e meia da manhã, e minha mente, dando altas piruetas e altas coisas assim, alucinadas, etc., eu botei o mantra lá de uma hora, que eu de vez em quando escuto. E fiquei durante uma hora escutando aquele mantra, aquele mantra foi entrando no sistema, etc., foi reestruturando, o circuito do Prama. Durante isso, eu fiquei escrevendo uma mensagem, que eu achava que, digamos assim, era necessário dar o comportamento. E aí, no final daquela uma hora, muito do sistema já tinha mudado, e muita da percepção em relação à derrota já tinha sido transformada. Ou seja, existia a derrota, mas não existia o sentimento de que aquilo dali não tinha propósito. Então, diante daquela, daquele processo de derrota, de perda, de negativo, etc., e passou a existir uma visão, um entendimento, uma clareza de que aquilo dali foi, em algum grau, em algum sentido, benéfico, ponta disso, daquilo e daquilo outro. Então, quando a gente está embebido, digamos assim, das armas e das roupas de Jorge, não do da Capadócia, no sentido, a Caetano Veloso da Coisa, mas no sentido divino da Marra Consciência, a gente recebe o tiro, a gente vai para o hospital, etc., mas pelo menos a gente pensa assim, cara, eu podia ter recebido esse tiro na cabeça, eu podia ter recebido esse tiro no pulmão, eu podia ter recebido esse tiro no coração, podia ter sido bem pior. Se ele só pegou no braço, isso daqui é uma lição a ser aprendido. Se não morreu, se não já era, ainda estamos encarnados, dá para conseguir enxergar um propósito nisso tudo que tira a sensação de pecado, impotência, fracasso e derrota para um lugar que em português a gente vai chamar de lição. Então, do lado positivo, o que a gente deve aprender é reforçar a nossa capacidade de não ficar, digamos, iludido com a vaidade, com a arrogância, a prepotência, etc., e no lado negativo, aprender a lidar com a derrota e, digamos, tum, levou ali a rasteira e tal, mas cair como capoeirista, em vez de se estabacar. E naquele momento, quem é, digamos, o nosso airbag? Quem é o nosso protetor? É a sensação de que, por detrás de tudo, sempre existe um propósito. Por detrás de tudo, sempre existe, pelo menos, uma possibilidade de um crescimento. Então, sempre que a gente ganha, a gente doa a vitória à amarra consciência, sempre que a gente perde, a gente, de alguma forma, se apoia na amarra consciência e fala, olha, isso daqui também é para o meu próprio bem. Então, a ideia de que a amarra consciência é benéfica não quer dizer que ela é gentil o tempo todo. Às vezes, ela é crura, às vezes, ela dá tapa na cara e você tem que aprender na base da porrada. Mas, independente se você está aprendendo na base da porrada, a ideia da cultura verde é que a consciência sempre está permitindo a gente a possibilidade de elevar o nosso padrão de vibração, a nossa consciência, o nosso cérebro, o que você quiser chamar, e olhar aquilo de uma forma onde, diante da dor, da derrota, haja pouco sofrência do tipo, eu não devia ter feito isso, isso que eu fiz foi errado, por que eu fiz isso. Essa sofrência é que a psicologia védica está buscando dar uma resposta e não do tipo, nunca vou fazer nada errado, nunca vou cometer nenhuma burrice, nunca vou ter a possibilidade de ter uma ação que você vai falar assim, é realmente do ponto de vista teórico, talvez fosse melhor ter feito aquilo, mas na prática é valorizar o que que do limão saiu de limonada, do que que daquele azedo que foi uma coisa que você poderia falar, puta, talvez fosse melhor ser uma laranja, não um limão, mas uma melancia seria melhor ainda, mas cara, de fato foi um limão, ok? Desse limão, qual é a limonada que a gente pode de alguma forma cultivar disso? e isso é nana, isso é conhecimento espiritual, no sentido de que o objetivo da espiritualidade, seja ela védica, seja ela budista, seja ela islâmica, seja ela o que for, é ter a capacidade da gente ter sabedoria na nossa vida para lidar com esses dois grandes problemas, o crocodilo da vaidade, etc., ok? E o abismo do pecado. Diante desses, eu não sei se você jogava futebol quando você, digamos, era criança, mas tinha aqueles crocodilos que você tinha que pular, etc., e tal, era um jogo bem antigo, mas o ponto todo é, a gente tem esses desafios, quando a gente tem muito sucesso do ponto de vista material, a gente está correndo risco de cair na boca do crocodilo da arrogância, petulância, etc., quando a gente não tem sucesso do ponto de vista material, seja na forma de relacionamento, seja na forma de dinheiro, seja na forma de reconhecimento, etc., e a gente, digamos, está fracassado, derrotado, a gente tem o risco de ir para o pecado, não devia ter feito isso, isso daqui eu fiz foi errado, e é por isso que isso está acontecendo. É nos dois lugares saber dar o antídoto. E esse antídoto é a ideia de que por detrás de todos os acertos e de todos os erros existe uma consciência. Se você acertou, o que você deve fazer, você deve entregar essa glória do acerto para alguma consciência que é capaz de receber isso sem ficar envaidecido. E se você errou, você, digamos assim, se encostar, se abrigar, Charanam, numa consciência que é capaz de acolher aquela, digamos, derrota, sem que aquilo implique numa sofrência, porque você está sendo capaz de enxergar propósito. A gente só sofre por falta de propósito, a gente não sofre por, digamos assim, erro material. A gente fala, eu não devia ter feito isso, isso daqui não está dando certo, etc. É nesse processo de não enxergar propósito que existe o sofrimento. Quando você, tipo, leva um tapa na cara, etc., e fala, merecia e tal, você vê propósito naquilo, você não fica, digamos assim, sofrendo. Você sofre quando você acha que é injusto e você fala, eu não merecia isso, ou seja, eu não tenho propósito. Então, o divino ainda é o esteio do propósito na nossa vida quando a gente está se sentindo, como você colocou, boiando que nem uma bosta no mar, sem, digamos, estar fazendo nada efetivo. Vamos aos comentários que vocês vão lá.